E aí galera, beleza? Aqui tá bom? Eu nunca assisti, hoje eu tô com o Felipe. E aí? Antes de fazer a tag, só pergunta. E eu não vou nem explicar, e é isso aí, então vamos lá. O primeiro assunto vai ser televisão. Vamos lá. Vamos começar. Quantos produtos tem a televisão? A televisão é grande. Qual a cor da televisão? A televisão é pequena. Quantos aplicativos tem a televisão? Smart TV? Não, é... É, tá bom. Não, não. Você tá bom. Perdi uma vida, perdi uma vida. Tá, tá, tá. Quantos que mais tem a televisão? Vai, vai, já eu perdi um pouco. Não, mas peguei você também. Ah, é, não. Um a um. Agora quem perder, se errou. A televisão é HD? A televisão tem... Quantas? Já demorou, já demorou. Meu Deus. Vai, o primeiro é a chinelada. Não vai zoar. Agora esse assunto vai ser livre, porque é o fatal. O céu é azul, quantos continentes tem o planeta? A piscina é grande, quantas cores tem o planeta? O chão é pequeno, quantas cores tem o planeta? Você vai me falar de cores? É, oxe. Eu falei, eu fiz uma pergunta. Você vai me falar de cores? É, pode ser. Você respondeu. Não, você pagou. Eu fiz uma pergunta. Você pagou, velho. Eu falei, eu não era ela, eu fiz uma pergunta. Não, você pagou, velho. Eu falei, pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. Não sei. Já perdeu uma vida? Não, velho. Eu falei que eu ia caçar. Não, eu disse assim, tipo, você pagou e eu comecei a conversar. Não, 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 não. Eu perguntei, ué. Já perdeu, já perdeu. Então faz só sacanagem. Vamos lá, isso aí. Vamos lá. A gente vai fazer perguntas sobre tudo? Você começou? Eu não, eu sei. Já perdeu duas. Não, mas eu nem sabia que começou, velho. Ué, mano? Eu não sabia que começou, não. Vai, vai, vai. Mais uma chance pra você. Só porque eu sou bonzinha. Tá, vai. Começa agora. Vai. A gente vai fazer super... Pode fazer as minhas perguntas? Eu não sei. Caiu, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Caiu. Calma, a gente vai fazer alguma pergunta? Quantas vezes a gente vai fazer isso? A pergunta pode repetir, não é? Já tô de ver, como que vai ser? Oxe, peraí, se falou... Ai, eu não matei forte nenhum, velho. Não, ele não é justo, velho. Troca de braço. Você falou que ia começar pra pegar hard. Ai, não, você vai arregaçar. Não, não. Senta aí! Senta aí, mano! Vai, carregando. Eu jogo low! Vai, fala isso que eu me conto. Ele joga low. Oxe, não tem nada a ver. Calma, calma. Não, você vai arregaçar. Eu nem bati forte no seu, velho. Você... Olha isso, olha isso que eu botei. Olha isso, tá o marco dos chinelos. Ah, vou arregaçar. Ai, trouxa. Segura, mano. Fica quieto. Ai, pai. Você vai apostando cada vez mais. Vai, logo. Ai, mano. Ai! Ai, 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 ai. Não, 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 não. Não, você pode deixar o vídeo que você vai apanhar de novo. Ai, você tá... Mano, você vai apostando. Você quer deixar o vídeo mais longo mesmo? Vai, velho. Vai. Ai. Nossa, mano. Olha isso, já tá vermelho, velho. Então, galera, a gente tava revendo aqui e a gente viu que ficou empatado, velho. Empatado, porque eu dei a maldita chance pra ele. Meu braço tá todo roxo, todo marcado, com chinelo. Mano, e agora vai ser pra desempatar. Vou até pegar a final aqui que eu vou tá com vontade. É a final, então vai ser qualquer coisa. A água tem que cor? Meu braço tá vermelho? Meu braço tá vermelho? Você repetiu. Não. Você repetiu. Meu braço tá vermelho. Você repetiu o que eu falei. Nossa, mano. Não acredito. Tá bom, tá bom. Vai. Ah, eu tenho dois fotos. Eu já ia bater. O Pedrinho tem demência? Posso ir ao banheiro? Não sei se você pode. Eu me ferrei, velho. Putz, grila, mano. Vai tomar, paulada. Vai. E ainda vai tomar o chantilly na cara. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Eu errei, velho. Não regaça tanto não, velho. Eu já vou levar a chantilly na cara. Vou levar a bagulha, mano. Não, é sério. Não regaça não. Esse jeito eu sou duras vezes. Escolhe esse braço mesmo, senhor. Esse braço é o menos o ato. Esse aqui tá até roxo. Help me. Help me. Ela só não morra a gente terno. Ele não regaça não. Regaça não. Oi. Tem que ir. E bateu a minha mão no meu braço. Ai. É muito bom. Nossa, velho. Veja aí a continuação. Tá, agora eu vou fazer o chantilly. E pra fazer o chantilly eu vou precisar de... 2 colheres de manteiga. 3 colheres de açúcar. Creme de leite. E o último, fermento em pó. É, você tem que ir na batedeira. Bate o açúcar com a manteiga. Creme de leite. Bom, galera. Felipe tá aqui com a torta. Mostra aí a torta, viu? Aí. Felipe tá com a torta. Agora tem duas câmeras. Tem uma aqui, ó, ó. Tá aqui, não sei o que. Vamos lá. Eu não quero ver esse momento. 1, 2, 3. O que é isso? Que nojo, velho, tá uma merda esse short game, velho É isso aí Obrigado por legisla, se inscreva, compartilha, curta Esse foi o vídeo de hoje, desculpa aí pela demora Valeu Tchau Legendas por TIAGO ANDERSON